É tão difícil, Senhor Você precisa decidir Quando chega o momento da decisão, Senhor Como escolher Quando ouvir o Filho perguntar E o Cordeiro onde está Seu coração sangrou Quando ouvir o Pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado Em silêncio os dois chorarão Ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão O Filho entregar Se Elezá que deitasse Sobre as pedras do altar Quando ouviu Quando ouviu O Filho perguntar E o Cordeiro onde está Seu coração sangrou Seu coração sangrou Quando ouviu O Pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado Em silêncio os dois chorarão Ao verem chegando